Alô, alô, teste som, teste som, tá funcionando, tá gravando, tem tempo aí que a gente não faz vídeo. Fala aí, Pipo! Beleza? Então já sabe. Se liga, Pipo. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de trading esportivo, hein? Se você não me conhece, é o nome do canal aí. Sou Arthur Gamister. Se liga, vamos pra cima. Bom, foi bem de carnaval aí? Cuidado, hein, Pipo. Daqui a nove meses, nasce um filho aí, hein, Pipo. Se liga então, hein? Vamos pros jogos dessa segunda-feira. Começa o torneio aqui de Alcim, nos Estados Unidos, em Monterey, no México. É uma semana de 2,250. Bom trabalhar, 250? Muito bom, ó. Esse torneio aqui do México de... Cadê? Que é a final hoje da Georgie? Do de Mérida? Nossa, foi o melhor torneio disparado aí. Bateu WTA grande. O torneio 250 foi muito mais lucrativo. Pelo menos pra mim. Agora a gente tem 2,250. Porém, temos uma ressalva que na semana que vem, Pipo. Tem Indian Wells. Indian Wells, pra mim, é o torneio que eu mais gosto, né? Doando, assim, eu acho o torneio fantástico. É um mil. Mil com o cara, consideram ele o quinto slam aí, mas ele é um mil, né? Torneio mil. Mas é bonitaça, no meio do nada, com um monte de jardim. Não à toa aí, o Indian Wells é bonitão. E vamos pra cima, hein? Ó, sem enrolação. Tô enrolando demais no vídeo, hein, Pipo. Incheção de linguiça danada, hein? Parece até que eu ganho o AdSense do YouTube pra ficar aqui fazendo um vídeo de 30 minutos. Vamos pros conteúdos. Ó, vou falar de todos os jogos, hein? Já tem tempo que eu não gravo aí os jogos e vou falar de tudo hoje aí pra gente tentar pescar as melhores oportunidades. Eu não abri nada de odds de abertura. 1,20 pra porta-povo. Isso aqui é valor de ao vivo, não tem nem desenrolo. Vou perder tempo com esse jogo, não. Vai ter um monte de 1,20. Isso aqui é bom, hein, Pipo. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom, hein, Pipo. Ó, não pode, Pipo. Não pode. Não pode a Bjorkle. Aonde é que tiraram que a Parkes é fenomenal agora? Por que ganhou aquele torneio lá em cima da Garcia? Mas ganhou na Garcia, pô. Ganhou na Garcia. Porque a Garcia também tá super valorizada. Isso aqui, se você botar no mercado de ações, Pipo, cada jogadora dessa como uma empresa aí, que, pô, a Garcia é o, sei lá, uma empresa aí que quebrou e pediu aquela recuperação judicial aí e conseguiu se livrar e agora tá lá em cima. Porque a Garcia, ô, Pipo, se liga. Aí, perdeu pra Kalinina, depois de ser campeã, beleza. Aí, ganhou aqui da Contreira Gomes, que, pô, a minha mãe tem 70 anos aí, tem problema de saúde e ganha a gente da Contreira Gomes, pô. Pô, se tu falar sério. Sem fazer muita força. Também que a Contreira Gomes é... Mano, o México é que é brabo, né? A menina podia ter passado. Pode evoluir a Contreira Gomes, mas, por agora, tá ruim. E perdeu pra Patterson aí, que tu vai fazer a final. Ai, ai, Pipo, ó. Já sabe, né, Pipo. Isso aqui é Miriam Bjorklund. Tem mais tênis que a Parks pra mim, a Bjorklund, tá? Mais tênis mesmo. Isso aqui é só porrada na bolinha. A Parks é só porrada na bolinha. E é ruim. Amanhã vai e ganha 2-0. Cara, mas isso aqui é preço. Tem preço bom. Isso aqui é Miriam Bjorklund. Eu vou separar aqui os favoritos pra amanhã. Eu vim aqui e falar que a Bjorklund perdeu. Sacanagem. Vamos pra cima. Minhas trânsicas é Friedson. Vamos ver as odds de abertura. Bom. Bom. Ó, 1,60 pra ir as trânsicas. Eu já vejo o valor, tá? Pra mim ela ganha. Ganha esse jogo aqui, tá? Aí vem aquele negócio. Ah, é pra pegar melhor. Pô, se tu pegar a odd aqui a 2,50. Porra, show de bola, né? Pra ela chegar a 2,50, aí a gente tem que tá um pouquinho cagada no jogo. Mas aí, é aquilo. Mas 1,60 eu acho alto. Pra mim a sua odd tinha que tá 1,40. 1,30. 1,30 talvez exagerado. Mas isso aqui é preço. De odd de abertura boa. O que que isso quer dizer, Pipo? Que o mercado, o tênis, ele é matemático. Esquece essa parada de time pressionando e mercado ajustando. Ele ajusta um pouco quando é 1,60. Ajusta um pouco quando abre um pouco errado. Ajusta. Mas ninguém faz correção no tênis igual se faz no futebol, não, Pipo. A outra, não compara a laranja com banana, tá? Agora, o tênis é matemático. Vai sair 15 a 0 pra qualquer jogo que abra 1,50. Que a outra jogadora abra 3, no caso. Porque aqui a gente tem um diúcio enorme da casa. O mercado vai funcionar igual. No ITF, no WTA 125, no 250, no 500, no 1000. Com a EAS Trends, com a Ralepe ou com a 300 do mundo. É matemático. Saiu 15 a 0, o mercado vai andar aquela quantidade de tique. Ponto. Entendido isso? Então, eu acho que essa ordem de abertura está muito alta. O preço é bom pra comprar? É. É bom pra comprar. Mas eu vou querer comprar melhor? Óbvio que eu não sou bobo. Eu não sou bobo, né, Pipo? Se liga, se liga, Pipo. Eu não sou bobo. Eu vou querer comprar melhor. Mas o mercado vai andar em cima de uma ordem de abertura de 1,50. Que é fantástico isso. Tá? Então é isso aí. Esse aqui é IAS Trends. IAS Trends. É outro jogo bom, hein? Dart, Schweizer. Eu não abri ainda, hein? Se abrir 3 pra Dart, 1,50 pra Zang, a gente começa a ter preço pra trabalhar além na Zang, hein? E é isso aí. Exatamente isso aí, Pipo. 3 pra Dart. A ordem de abertura é justa, mas eu vejo o valor aqui de trabalhar na Dart. Ô, Pipo. Acabei de fazer os jogos agora, tô correndo aqui pra fazer Dart aqui, tá? Vou tentar acelerar porque é jogo pra Dedell, né, Pipo? Magdalena French e Collins. Ah, Collins jogando em casa aqui é 1,20 pra Collins. 1,20 pra Collins. É, isso aqui é Collins mesmo. Isso aqui é qualquer 1,50. Então, se bater 1,40, 1,50 aqui, tu compra aí e pega 40% garantido por Itaú. Eu vou deixar esse jogo separado aqui, caso bata, né? Depois eu vou falar do áudio que eu deixei lá no Telegram. Falar que não tá no Telegram, Pipo? Ó, se liga, ó. O link aí tá na descrição do Telegram. Essa semana eu vou ver se eu trago novidades aí pra vocês, uma parceria. Vamos, 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 vamos fazendo, Pipo. Vamos lá. Mas pra frente eu comento aí, fazer alguma livezinha aí também, né? Pra gente fazer um 3zinho ao vivo. Penta lá no Telegram aí que eu deixo bastante coisa lá. Deixei o Spanther lá, uma análise bacana de Panther. Até que a pouco eu comento aqui também. Collins, há 1,50. Collins, Kali e Davis. Aqui o bicho pega, hein, Pipo. Ah, não. Aí o mercado, aí o mercado sacaneou. Da mesma forma que eu achei que ele 1,50 alto de ódio de abertura da Iastrenska, esse 1,80 aqui da Davis é baixo. É baixo. Vai contar o que? A lesão da, lesão da Kalinskaya? Cadê? Foi aqui a Kalinskaya que pediu atendimento nesse jogo aqui. É bom acompanhar o jogador, hein, Pipo. Quer dizer, é bom não, né? É o óbvio, né? O correto, o essencial, né? Vou fazer o trabalho direito, né? Eu não me lembro, mas em algum desses jogos aqui próximos, a Kalinskaya pediu atendimento. Não lembro qual foi. Aí também, porra, não sou o PVC do tênis, né? Aqui é para o lado da Davis, mas essa ódio não é boa. Não é boa. A Kalinskaya, pô... Isso aqui é para ser jogo de 3,7. Isso aqui dá para aproveitar dos dois lados, na verdade, Pipo. Vou deixar a Davis aqui com um break atrás e uma confirmação, tá? A Kalinskaya estiver à frente para a Davis recuperar alguma coisa. Mas... A Dalma Galf... Pode sermos um e 30 alto, ou um e 30 para a Kostiuk. Jogou bem a Galf também. Isso aqui... Cadê? Esse jogo aqui da Bench com a Kostiuk foi um jogaço, hein, Pipo. Quase que a Kostiuk leva. Aqui a Galf abandonou contra a Vondrussova. E a outra jogadora parecida com ela também abandonou contra a Linete aí nesse torneio. Isso aqui... Olha, eu achei alto, mas não vejo valor aqui a um e 30, mas achei muito alto, um e 30. Muito alto mesmo. A Kostiuk tem jogado demais. Eu dei a Kostiuk aqui contra a Bench, num jogo onde a Bench te levou 2 a 0, um desses dois mirados aí, né? Não deu para fazer um bom trading no jogo. Eu não me lembro, na verdade, mas pelo placar não deu. E o último aí que eu teve a Bench com a Kostiuk que eu não deixei, não teve vídeos, né, na semana. Porra, foi o maior jogaço. O maior jogaço para trading. Ah, Pia, pô. Aqui a odd, eu achei alto, essa aqui era para abrir um e 20 para mim. O Kostiuk está jogando demais. Aqui se ela perde um 7, eu abre uma... Eu não vou deixar esse marcado, porque a odd é muito pequenininha, né? Senão eu vou ter que marcar todos. Porque aqui, pô, eu vou virar e falar essa puta, pô... Ó, a Biorculine tem muito valor, aí as trens que eu tenho valor. Aqui na Dart eu vejo valor. A Collins tem que esperar mesmo. Aqui a Davis, é o jogo mais difícil aqui, talvez seja o da Davis. Linete grativo. Ah, esse é um e 30 e abaixo para Linete. Esse é um jogo bem porcaria, hein, Pio? Jogo bem porcaria, hein? Esse eu vou pular. O cara estiver assistindo ali na leitura e tal, mas... Tá um Sandin Stiffens. Pô, a Taylor Townsend... Meu Deus. Eu vou conseguir pular esse jogo dos americanos também. Cara, a Stiffens me deu uma enrabada... Contra... Contra... A Linete, foi? Contra a... Jorji. Meu Deus, cara. 6-0, 6-0. Esse jogo aqui não deu 3 de nenhum, ó. Foi eu tomei, Pio, pô. Tomei aqui, bonitão, hein? Mas tudo bem. Vou ficar com o ranço dos Stiffens, não. Ficou com o ranço, mas que ela ganhou daqui na final do... A sopa é o que eu queria que a gente ganhasse. A gente tinha que ser campeão da sopa é a Kis, não a Stiffens. Mas a vida é assim. Agora eu tenho um jogaço. Esse aqui é jogaço. Esse aqui, Alisson... RISC. Boa hora de abertura. A Bolinete tem um tênizinho razoável também. Aqui é Alisson RISC, que eu vejo valor. Qual é o minuto, Pio? Vamos seguindo. Alisson RISC. Olha, eu separei bastante o jogo, hein? Bronzete, Tatiana Maria. Jogo para 3x7 também. Tatiana Maria, eu já falei aqui dela bastante, né? Um jogo contra a Tissurenco. Um jogador que defende com aqueles Lais. A Bronzete não tem um ataque como a Tissurenco. Tem um ataque pior, né? Um ataque, mas sem precisão. Nossa, mas que sequência da Bronzete também, hein? Ganhou da Gramatic Polo a grega. Hoje eu perdi uma oportunidade de falar em grega da Despina. Papai me caiu, hein? Vou comentar aí sobre essas coisas ainda, hein, Pio? O vídeo hoje está longo, mas também... Vamos matar a saudade, né, Pio? Vamos matar a saudade. Tá, 34 graus, um calor infernal, mas estamos aí. Aí perdeu da Kis, perdeu da Blincova, Seguimund, Potapova. Aí para a Volinete ganhou um 7, ganhou um 7 da Potapova. Ganhou um 7 da... É jogador de mais de meia boca, ela chegou a levar 7. Confronto direto a gente não tem. Pio, Pio, o que fazem a Tatiana Maria... Ah, Pio, eu vou ficar para o lado da Tatiana Maria aqui. Eu vou ficar para o lado da Tatiana Maria. O horário também é muito bom, né? Os horários... O horário vai espalhar ainda, mas por uma hora da tarde, Pio. 5 da manhã, pesado demais. Agora o cara consegue, pô, ver a seriadinha lá na Netflix. Ó, a Netflix patrocina a nós. Ver a seriada, aí dá 4 da manhã, o cara quer ver mais 3 episódios, aí dá tempo de acordar, pô. Garcia e Caia e Ivan. Pio, Pio, eu vou falar a maior besteira aqui, Pio. Semana que vem tem Indian Wells. Pô, Pio, eu vou na Caia e Ivan. Eu vou na Ivan, hein? Essa odd está muito errada. Eu vou aqui na Caia e Ivan. Eu vou colocar stake, vou fechar o olho e vou fingir que esse jogo nem está na lista. É Caia e Ivan aqui, para a gente pegar aquele jackpot. Ó, estamos todo mundo junto aqui, hein, Pio. Pio, pô. Essa odd está muito fora da realidade. Ah, se for 2-0 para a Garcia, 6-1, 6-2. Não estou nem aí, mas... Só ganha quem está lá, hein, Pio, pô. Ó, esse aqui eu vou estar na Caia e Ivan. Não, 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 não quero nem olhar os jogos que a Ivan quanto tempo eu vou, não, vou olhar sim. Mandei de ideia, Pio, se liga. É bom mudar de ideia, hein, Pio. Sem insistir na ideia ruim. Ela jogou Lyon aqui, ganhou da Fritzson 2-1, aí perdeu para o Massarovo. 2-0 para a Ribaquia no Nostália Open. Ela ganhou da Martinkova, que todo mundo ganha também. Ganhou da Juragrabia. É, a Garcia veio depois da final de Lyon, ganhou da Mokova, que para mim era, eu dei esse jogo aí, né, para mim a Mokova podia até levar, levou um 7, fez um jogo duro. Perdeu para a Sakari 2-1, perdeu para a Kiz 2-0. Cara, isso aqui, isso aqui tem valor, cara, tem valor de estar lá dentro. Tem valor, o risco-recompensa é muito bom para um jogo duvidoso. Isso aqui para mim o mercado está muito errado. É a Contreras Gomes aí, ó, perdeu no Qualify. É, perdeu, ah não, perdeu para o Merida. Aqui ela deve ser o Wildcard, alguma coisa do tipo. Aqui com a Marino, é Marino mesmo. Acaba quando envia a Odin. Estou querendo correr para não fazer um vídeo longo, porque tem jogo para a Dedéu. Tem. Isso aqui é para a Marino. Mertens Schneider, 1 e 10. 1 e 30? Nossa. É, isso aqui é o jogo para 1 e 10. É bom que eu precifico o jogo antes de abrir a Odin, né? Às vezes está justinho com o que eu penso, Às vezes está um pouco fora e quando está fora é onde tem o valor, né? Ou não, né? A Davis eu esperava que fosse abrir com a Odin maior. Ali não tem valor. É, isso aqui 1 e 70, 1 e 80 na Mertens, eu acho que já vale estar dentro. Vou separar aqui para a gente acompanhar igual. Qual foi o da... Qual foi aqui que eu separei para isso? Foi... Para o Schuch, não... Foi qual o tempo que tinha lá de baixo? Foi... Me perdi agora. Ah, foi o da Collins. Collins. Daqui a pouco eu passo no geral aqui. Serrano e xerife. Aqui também não. 1 e 30 para o Serrano não. Isso aqui é o patrão e 60 para o Serrano. 1 e 70. 1 e 60. E o 70 também é alto. Aqui também está baixo. Esse aqui eu não vou mexer não. Muito fora. Ema Navarro e Gindim. Leónia Gindim. Ah, Pio, aqui tem valor. Aqui tem valor, Pio, pô. A gente ganhou da Podorosco. Eu vi esse jogo. Eu acompanho bastante essa menina. Essa menina, ela me deu um lucraço no Qualifier Australia Open. Vou até ver aqui, contra Bará e Irina. Pô, ela estava perdendo acho que 5-1. Um leão 01, Pio, pô. Daqueles que você deu dois nessa semana ainda. Mas, pô, vai levar dez meses para pegar outro. Vou até abrir aqui, ó. O jogo da Bará e Irina no Qualifier do Australia Open. Aqui, ó. Foi esse jogo aqui. Pio, pô. Aqui, o Bará e Irina ganhou. Ganhou o segundo set. Aí no terceiro set que estava 5-1. Aqui, ó. 5-1 Bará e Irina. Aí a Din Din pegou 2, o 3, o 4, o 5. Aí tomou um break por 6. A Bará e Irina sacou para fechar o jogo. Tomou o break. É... O coração na boca. Mas é assim que se pega um 01, né? E aí ela foi e levou o tiebreak. Pô, a memória hoje está boa, hein? Tem dias que a memória está ruim. Mas hoje a memória está boa. Mas aqui é uma Navarro, Pio, pô. A Navarro é boa. Bem mais tenista que a... É mais fora do circuito, saca? Está mais fora do circuito. Você pegar os jogos... É... Tudo ITFzinho, né? ITFzinho, aí tu não pega a jogadora... É... De um nível muito alto. Ganhou esse ETF aqui, inclusive. Ah, não. Não perdeu na final. Mas ganhou esse aqui de Naples. É... Mas ITF nível muito baixo. Muito baixo mesmo. Mas ela é mais jogadora que a Din Din. Mas a Din Din vem jogando contra jogadoras melhores. Mas eu gostei. Gostei dessa... O mercado entende também, né? Quem faz o preço e entende que a Ema Navarro tem mais tênis do que... A... É Leônia? Leólia? Deixa eu ver o nome dela. Leólia. Leólia Din Din. É bonitinha, tá, hein? Din Din. Ah. Se liga, Pio. Se liga. Vamos lá. Que é a Ema Navarro. Oi, o cara querendo fazer vídeo rápido. Ainda fica brincando no meio dessa análise. Aí não pode. Parrisa Tiaz e Manguixin. É difícil fazer jogo da Parrisa Tiaz, né? Parrisa Tiaz e Marino, que tem um tênis igual, assim. Se você botar a Parrisa Tiaz e a Marino pra jogar, não acaba nunca esse jogo. É a mesma jogadora pra mim. Botou a Marino aí, a Parrisa Tiaz e são iguais. Mesmo estilo de tênis, fisicamente, tudo igual. Aí ninguém vem de fase boa. Vou pular isso aqui. Ninguém ganha de ninguém na parada, Pio. Eu vou dar uma análise aqui, ó. Tem dois jogos. O Chaparisa Tiaz ganhou um. Na grama, 21. E a... O Ang ganhou em... 22, inclui. Isso aqui é cyber, se não estou enganado. É um piso duro também. Ah, também não. Um é grama, outro é piso duro. 2, 2, 0. 1 a 1 de head to head. Ninguém ganha de ninguém. Aqui tá mais pra jogar uma moeda de cara ou coroa. Então aqui, pegaram ao vivo, pega um lei baixo pra pegar alguma coisa. A Pettersson, eu vou pular porque tá jogando, vai jogar ainda daqui a pouco a final, contra a Jorgi, torço... Peterson, né? Mas eu chamo de Peterson mesmo. Torço pra Peterson ganhar da Jorgi, mas eu não acho que... Não vai ainda não. Acho que a Jorgi leva. A gente jogando muito bem. É, 1,17 para a pescova com a Chimula do Ovo. 1,20 vai. A abertura é justa, mas isso aqui pode dar jogo. Chimula do Ovo acelera bem. Isso aqui pode dar jogo mesmo. Pode ir pra 3,7, tudo, mas eu não vejo o valor aqui. Delay. E azul contra a Bondar. Vamos ver a saúde e a abertura do azul. Vão dar 1,30 pra azul não, hein? 1,40. Porra, Pipo. Essa aqui é outra também, que tá numa fase aí boa. Vai lá na frente no torneio e... 1,40 é pequeno, né? Ela ganhou... Foi nesse torneio aqui que ela foi longe, né? Ela foi campeã, inclusive, contra a Tissurenco. Aí ela foi campeã e o mercado vai e dá um... Começa a dar um monte de preço pequeno pra ela. E, obviamente, o primeiro jogo ela perdeu. Porque ela não queria mais jogar. Campeã, pô. Acabou de ganhar um troco maneiro. Foi pro bar, né, Pipo? Igual o Gamist. Qualquer troco que ganha, o cara tá lá no bar. É, vê uma cerveja gelada. Me dá uma cervejinha. Aqui é troquinho que entra, o cara tá lá, cerveja. Abundar, perder pra Birrell também é dureza. E pra Covinite, né? Aqui eu vou te falar que a Azul com uma odd melhor vai ter algum valor. Mas Abundar não faz má temporada, não. Porque ela é uma jogadora bem abaixo mesmo. Vou pular esses aqui. Esse aqui ficou de fora. Peguei aqui a Navarro. Vamos ver o tamanho da nossa lista agora. O tamanho do problema que foi criado, Pipo. Vamos lá. Tem bastante jogo, hein? Com odd de abertura, né? Acho que dois só. O da Collins e o da... O da Collins e o da Mertens. Que tem que esperar a oportunidade. Agora vamos falar dos outros que a gente vai conseguir fazer bom trade aqui. Bjorkland Parkes. Bjorkland, Estranska e Fridsson. E Estranska. Dart Zang. Harry é Dart. Aqui esperar a Collins passar algum veneno. Eu só vou dar esse jogo aqui. O jogo é nos Estados Unidos também, né? Atenção, semana que vem tem Indian Wells. Que é nos Estados Unidos também. A Collins ganhando aí. Não vai achar que ela vai ser campeã do torneio, não. Porque essas jogadoras aí vão tentar se preparar melhor pra Indian Wells. Pra já viajar. Já treinar nas quadras do torneio, né? Sentir o peso da bola lá. Eu não sou muito dessa de velocidade da quadra, não. Porque a jogadora vai antes lá. Faz um treino lá. Já de adaptação, pô. Tipo jogador de futebol. Vai 15 minutos ali. Reconhecimento do gramado. Aquela porra não sai pra nada, pô. Reconhecer gramado da onde? Que é de grama, pô. Uma porcaria, pô. Quando tá jogando é que vê a colher. Mesmo a merda isso aí. Chama uma besteira isso. Reconhecimento do gramado. É, vai lá ver a quadra. A hora do jogo é que importa. O live é que importa, pô. Que a gente solta a palpite. Então aqui, Davis e Kalinskaya Davis. Mas com uma odd muito melhor. E se ela tiver ganhando ali. Se ela abre 2-0 e joga essa odd pra 1-40. Isso aqui é lei, hein, pipo. É lei aí. Tu vai um pouco a favor da Kalinskaya. Isso aqui não... Pequena odd de abertura. Eu acredito que a Davis vai ganhar? Acredito. Mas... Pô, essa odd não. Bolinete de Rischke e Alisson Rischke. Tatiana Maria e Bronzete. Tatiana Maria. Caroline Garcia e Kaia Yuvan. Ah, pipo. Será que amanhã eu vou vir aqui falar que foi um jackpot? De pré-live? É difícil, hein, pipo. Kaia Yuvan, pipo. Mertens, Schneider. Isso aí se eu tiver ocupado com outro jogo. Nem dá atenção, mas... Dá alguma oportunidade na Elisa Mertens aí. Tamo junto. E aqui a Dindin com a Navarro. É o jogo que tem cara pra rodar pra caramba também. Tipo, a Davis e Kalinskaya. Esse aqui também da Dindin com a Navarro. Tem tudo pra rodar. Bom, de análise é isso aí, pipo. Eu vou comentar um pouquinho agora aí. Eu deixei lá no Telegram. O resultado dessas análises aqui, a Panther. Eu excluí alguns jogos do tipo... Ah, Davis e Kalinskaya. Jogo de 3 sets. Aí você vai pra esse lado. Esse tipo de jogo de análise eu excluí. Mas, por exemplo, quando é Bjorkland Parkes pra ir na Bjorkland. Aí eu tava anotando. Eu só esqueci. Deu 4 stakes e meia quase no Panther. E eu esqueci de anotar o jogo da Pleskova contra Alexandrova. Se eu não tô enganado. Que ia dar mais 2 stakes. 6 stakes e meia quase. Pra 30 jogos. Eu acho pouco, tá, pipo? Pra 30 jogos, Panther dá aquilo ali. Eu acho pouco. Também entendo que não é um resultado ruim, não. 6 unidades aí, que o pessoal chama. Isso são os vídeos aqui do YouTube, né? E não foram jogos estudados para esse tipo de situação também, né? E isso é um ponto importante. Que eu estudei os jogos para fazer o trading. Não foi para a jogadora ganhar. Porém, do lado de alguma jogadora, o Panther deu boa. E eu comecei a testar um pan trading quase. Vai, pipo? Segurar umas posições um pouquinho mais. E tô tendo um resultado muito satisfatório. Até um pouquinho fora da curva. Eu não vou trazer o resultado aqui. Eu já deixei lá no Telegram ontem. Que bateu um montão de stake. Hoje bateu também algumas no plural mesmo. Algumas no plural. Stakes e lucro também. Tô ainda um pouco impressionado com o resultado. Da forma que tem vindo. Mas, para ter bons resultados e esse tipo de trading ser considerado consistente, leva muito tempo. Eu cheguei aqui ontem para ficar todo maravilhado. Que agora eu descobri a mina de ouro. Que agora é meu trading. Agora ele vai segurar um pouquinho mais. É a mesma coisa que eu fazia antes. Porém, eu tenho um pouquinho menos de movimentação dentro do mercado. Mudou o trading assim. Não, só tô segurando um pouquinho mais o jogador. É porque você tá chamando ele de Panther. O Panther são os que fizeram dos vídeos que estão lá na planilha anotado. O que eu tô fazendo, eu inverto posição, Pio Pio. Se eu pegar aqui a Garcia. Vou te dar um exemplo assim. Vou comprar aqui a Caia Yuvan. A 6. Vai. Eu comprei a Caia Yuvan a 6. Vamos colocar que eu abraço a Caia Yuvan. Pra ganhar 5 stakes. A menina tá 1 e 15. Quase ganhando o jogo. Mano. Inverte umas 2 stakes pro lado da Garcia. Que aí tu ganha dinheiro dos dois lados. Ah, mas aí você vai ganhar. Ao invés de 5 stakes de lucro, você vai ganhar 480. 4,8 stakes. É. Mas já tem a 2 stakes do lado da Garcia. Que aí caso a menina dê mole e perca o jogo. Que acontece muito na WTA. Porra, você fatura 2 stakes. Que também não é nada mal. Então esse Panther aí. Entre aspas, né? No meu é 3, né? Mas o Panther mesmo tá lá anotado no Telegram. Se você não tá no Telegram, eu deixo até mais bonitinho aqui de novo. A login aí do Telegram pra você pintar lá. Às vezes eu falo umas besteiras por lá também. Que são algumas vezes besteiras interessantes. Então é isso aí, Peopo. Pô, bom final de domingo aí. Já são 8 e 12. É, vou ver. Esse vídeo vai sair umas quase 9 horas. Bom final de domingo igual aí. Que tenha curtido o carnaval com confete serpentina, Peopo. E... Se liga, hein, Peopo. Daqui a 9 meses aí tem pensão aí, hein, Peopo. O sol aí. Garotado. Já passei dessa época, hein, Peopo. Se liga. Bom. Fica aqui. Por entenderam. É, não. Ah, eu já passei aqui os jogos, né? Caio e o Van. Já passei isso aqui tudo. Qual os lados aqui? A Navarro e o Din Din. Ah, parei aqui na Garcia. Caio e o Van. Mertens e Navarro. Pronto. Já passei tudo aqui. Não vou anotar mais isso, a Panther. É pra 3 disso aqui. E se você tiver interesse de trabalhar junto comigo nesse torneio fantástico e já aproveitar também o Indian Wells, o grupo, o link tá aí na descrição, o grupo do Discord. Vem trabalhar comigo e ganhar um monte de steak, Peopo. Se liga. O negócio tá bom, hein. Então fica aqui, ó. Aquele abraço do Gamister, Peopo. Valeu.